Como sabemos, o Estado do Rio encontra-se numa situação hoje de insolvência, com déficits crescentes e insustentáveis dentro do quadro atual. O plano de recuperação fiscal é um plano que exige um ajuste rigoroso por parte do Estado do Rio de Janeiro. E a ideia é que, dentro de alguns anos, o Rio de Janeiro encontre o seu equilíbrio fiscal com a aplicação das medidas previstas no plano. A lei determina que o regime de recuperação fiscal, que o Rio de Janeiro hoje está iniciando, portanto, a sua trajetória nesse regime, ele tem uma duração de três anos e, caso necessário, deverá ser prorrogado por mais três anos. A ideia de fazer-se esta revisão, depois de três anos, é exatamente para ver até que ponto já eliminou-se a necessidade de continuar o plano de ajuste fiscal, na medida em que as medidas estão fazendo efeito e não é mais necessário continuar o regime, ou até que ponto é necessário fazer um ajuste ou simplesmente continuar o plano como está, depois de três anos. O Rio de Janeiro hoje, ele tem uma situação na qual existem deficiências, déficits, não financiáveis anualmente, e que, caso não se aplique esse plano, isto significa, em última análise, o acúmulo do que, tecnicamente, se chama-se restos a pagar, que os jornalistas especializados conhecem bem, mas que significa, em última análise, contas não pagas por parte do governo. Então, dentro do quadro atual, o Rio de Janeiro termina o ano de 2017, com restos a pagar de, a grosso modo, arredondando, 16 bilhões de reais. Caso nada seja feito, isto vai para cerca de 29 bilhões de reais, ao redor de 30, em 18, 47 bilhões de reais em 2019 e 63 bilhões de reais em 2020. Isto é, um acúmulo de contas não pagas. Portanto, uma trajetória crescente dos restos a pagar, o que é, obviamente, insustentável. Com isso, o Rio de Janeiro, até 2020, acumularia um total de restos a pagar de 63 bilhões de reais, portanto, havendo um aumento de 13 bilhões de reais, aproximadamente, portanto, 13 a 14, em 2018, 17 em 2019, 16 em 2020, etc. Em resumo, uma trajetória de déficit crescente. As medidas de ajuste visam exatamente fazer com que isto seja equilibrado. Os ajustes, eles, basicamente, têm quatro componentes. O componente do aumento de receita, mediante diminuição de isenções, uma série de coisas, nesse sentido, e aumento de contribuição, de alterações de alíquotas, etc., 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 além de outras receitas, que também poderão sofrer aumento, como participação, nas especiais de gás natural, etc., 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 aumento de receita, cortes de despesas, dentro das possibilidades legais e constitucionais. Além disso, existe uma moratória durante o período do regime das dívidas do Estado com a União. E, além disso, durante o ano final de 2017, daqui até o final do ano, e 2018, a concessão ao Rio de empréstimos que serão negociados com bancos públicos e privados. O Estado vai estar, portanto, agora iniciando esse processo negocial para tomar empréstimos que terão garantias diversas e vamos detalhar isto em seguida. É importante notar que todo esse plano de recuperação, ele está amparado na Lei de Recuperação Fiscal dos Estados, que é uma lei complementar. Portanto, é uma lei que, inclusive, altera pontos da Lei da Responsabilidade Fiscal, visando exatamente fazer com que o plano possa ser aplicado com sucesso. Muito bem. Vamos agora entrar um pouco mais na questão numérica. Os números ainda estão sendo ajustados, mas eu vou dar uma visão dos grandes números, daquilo que, de fato, dá uma indicação geral. A moratória da dívida, ela gerará uma diminuição do desencaixe pelo Estado de cerca de 5 bilhões de reais em 2017, um pouco menos de 9 bilhões em 2018 e um ao redor de 9 bilhões em 2019. E no ano de 2020, um pouco acima de 6 bilhões de reais, aproximando de 7. 6 bilhões e 600 bilhões. Pois não? Vamos lá. Aproximadamente 5 bilhões de reais o que economiza de desencaixe da dívida em 2017, cerca, um pouco menos de 9 em 2018, cerca de 9 em 2019 e 2.020, 6,6 bilhões de reais. Até setembro de 2020 ou o ano inteiro? Estes números são o ano inteiro para 2020. Partindo do pressuposto de que o plano será renovado. porque o Estado tem que trabalhar com o calendário do ano fiscal. Segundo as previsões, o plano deverá ser renovado em 2020, mas a lei prevê esta avaliação em 2020. Muito bem. Isso em relação à moratória da dívida. Em relação ao aumento de receitas agora, o número é aproximadamente 1 bilhão e meio em 2017, cerca de 5,2 bilhões em 2018, 5,2 bilhões em 2018, 6,5 bilhões em 2019, e 9,4 bilhões em 2020, de aumento de receita. Neste caso do aumento de receita, isto não depende de, em 2020, da eventual renovação do plano, porque são leis aprovadas na Assembleia Legislativa que estarão em vigor de qualquer maneira. A mesma coisa na redução de despesas. A redução de despesas, nós temos, em 2017, cerca de 350 milhões de reais, 420 milhões em 2018, 1 bilhão em 2019, e um pouco menos de 3 bilhões em 2020, na medida em que os efeitos das medidas vão exatamente adquirindo cada vez uma dimensão maior. pode repetir a redução de despesas? Pode não? Repetir a redução de despesas. Redução de despesas, 350 aproximadamente, eu vou arredondar os números então para ficar mais fácil, tá? 500 bilhões, vou arredondando agora, 350, 500, 1 bilhão em 2019, e 2,8 bilhões em 2020, arredondando, pode chegar a 3 bilhões. Muito bem, então, com este quadro, nós temos ainda uma deficiência, principalmente nos dois primeiros anos, quando as medidas ainda não alcançaram o seu impacto total, que será complementado por empréstimos. No primeiro ano, os empréstimos têm uma finalidade importante de diminuição dos restos a pagar, e depois, no ano de 2018, a finalidade é exatamente complementar o ajuste deste primeiro ano. No ano de 2017, cerca de 6,6 bilhões de reais de empréstimos ao Estado, 6,6 bilhões de reais. E, no ano de 2018, cerca de 4,5 bilhões de reais. Aproximadamente. Muito bem. Com isto, o plano de ajuste fiscal do Estado atinge o seu ponto de equilíbrio. Em resumo, o Estado volta a pagar suas contas em dia, volta a pagar seja fornecedores, seja salários, seja pensões, e seja demais despesas do Estado, aposentadorias, etc., e o fato é que, a partir daí, o Estado começa a voltar à normalidade, que, conjugado com a recuperação econômica do país já em curso, e o crescimento da economia e, consequente, recuperação da receita do Estado, nós teremos uma normalização das atividades do Estado do Rio de Janeiro nestes próximos anos. vou já antecipar algumas perguntas, primeiro, em relação ao empréstimo, estes empréstimos, estes empréstimos serão coordenados pelo BNDES, que vai fazer a modelagem, vai fazer a avaliação, por exemplo, da SEDAI, que será dada como garantia de um dos empréstimos, e avaliação de outras garantias, como, por exemplo, leilões de títulos a receber do Estado, a dívida ativa, etc., ou, mesmo, alguns leilões de outros tipos de recebíveis que o Estado pode ter, e, portanto, tudo isso será avaliado pelo BNDES, que vai também fazer o papel de aconselhamento ao Estado, o chamado papel de advisor. O empréstimo baseado na garantia da SEDAI é calculado a princípio em 3,5 bilhões de reais, e o restante os demais empréstimos, conforme eu mencionei. O ponto importante da SEDAI é que a SEDAI já foi aprovada a lei que vai colocar a empresa em processo de privatização, então, a SEDAI em processo de privatização terá recursos no momento em que a empresa seja privatizada, que será usado exatamente para a liquidação do empréstimo. Neste processo pode intervir o Tesouro Nacional através da concessão de uma garantia, tendo como contra-garantia as ações da SEDAI. Isso está ainda em avaliação, mas é uma possibilidade. Em relação a quando esses empréstimos serão feitos, a nossa estimativa é que será cerca de 30 dias, mas isso evidentemente vai depender das tratativas do Estado do Rio de Janeiro com os bancos. Uma outra pergunta que tem sido feita é que em quantos dias, quanto tempo o Estado poderá estar com as suas contas em dia, isto é, começando a pagar as suas contas. Bom, nós teremos aqui esse cronograma que eu disse, na medida que entrem os empréstimos, portanto, aí no prazo de 30 dias, aproximadamente, isso será usado exatamente para liquidar a boa parte das contas em atraso, como eu mencionei, liquidando o resto a pagar e pagando os salários, etc., e tudo aquilo que não esteja em dia. Conforme já foi anunciado, haverá um Conselho Supervisor Fiscal que vai monitorar a implementação desse acordo rigorosamente, durante todo o prazo, com poderes de supervisão e de tomar medidas e até de suspensão do plano se ele não estiver sendo implementado corretamente. Este Conselho é formado por um representante da Fazenda Nacional ou do Governo Federal, melhor dizendo, na medida em que, inclusive, o funcionário que vai ocupar esse cargo representante da União já está empoçado, inclusive, o representante do Tribunal de Contas da União e uma representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Este é o Conselho de Supervisão. Basicamente, o plano tem uma vigência de três anos e, no final, o próximo Governo Estadual, o próximo Governo Federal, vão revisar a necessidade de ajustar ou não o plano e renová-lo. Então, este é, digamos, um resumo em linhas gerais do plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. que começa já a entrar em vigor hoje após a homologação do plano pelo Presidente da República mais tarde. Então, o Presidente da República homologando o plano, a partir da homologação, ele, então, entra em vigor imediatamente. Basicamente, é isso. Boa tarde, ministro. Eu queria saber o seguinte, tem um parecer do Tesouro Nacional apontando alguns problemas nas projeções de receita do Rio de Janeiro, que foram consideradas excessivamente otimistas. Eu queria saber se essas projeções foram modificadas e, se não, por que o plano foi aprovado mesmo assim. Olha, o ponto concreto é que o Tesouro faz uma recomendação de um monitoramento cuidadoso, etc., das receitas, o que é adequado em qualquer orçamento. isso aí está baseado em estimativas, inclusive, de recuperação da economia brasileira, etc., e, portanto, como qualquer previsão, ela é sujeita a variações e deverá ser monitorada com cuidado e, evidentemente, tudo estará sujeito a medidas de ajuste, se necessário. mas o Tesouro Nacional aprovou o plano e recomendou ao ministro da Fazenda a aprovação e ao presidente da República para a homologação. Em resumo, há uma aprovação completa do Tesouro ao plano. Fábio Pulpo, Valor Econômico. O ministro, obrigado pelo espaço. A pergunta é quais as garantias que o governo federal tem de que o Estado do Rio de Janeiro vai, de fato, implementar tudo aquilo que está sendo exigido. E a segunda pergunta é quais estados têm a análise de planos de recuperação fiscal já pelo Tesouro e pela Fazenda. Que outros estados têm? Desculpe, você repete a primeira pergunta, por favor? A primeira pergunta é quais as garantias que o governo federal tem do Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento de tudo aquilo que está sendo exigido. Bom, em primeiro lugar, já existe uma série de leis que já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o plano compromete o Estado nos termos da lei complementar. e o Estado estará sujeito à penalidade de suspensão do plano em caso de não cumprimento a qualquer momento. E, para isso, existe o Conselho de Supervisão Fiscal exatamente com esta função. Isto é, monitorar dia a dia a execução do plano. Há qualquer sinal de que existe alguma falha de execução, as ações serão tomadas imeriatamente de acordo com o Conselho de Supervisão Fiscal do Estado. Em relação a outros Estados, existem conversações preliminares, preliminares, não é ainda formal, não há uma solicitação formal, existem conversas preliminares com o Estado do Rio Grande do Sul. E essas conversas do Tesouro e do Estado estão em andamento, conversamos também com representantes do Estado, seja parlamentares, seja do Executivo, e já houve a missão do Tesouro em visita ao Estado e estudo conjunto. em resumo, agora vamos ter como prioridade o avanço das conversas com o Estado do Rio Grande do Sul. Em relação à disposição de outros Estados de aderir ao plano, isso é uma questão de total opção do Estado. Quer dizer, a lei é clara, estabelece todas as condições de entrada no plano e todas as condições que têm que ser cumpridas para que o Estado entre no regime. O Estado que estiver disposto a cumprir todas essas condições, ele vai fazer o pedido de entrada no plano. Paulo Trevisani do Wall Street Journal e da agência Dow Jones. Primeiro, ministro, eu gostaria de saber, o senhor falou que o plano vai ser homologado hoje pelo presidente em exercício. Eu queria saber se daqui até a homologação existe mais alguma etapa a ser cumprida ou se simplesmente vai direto para o Planalto para ser homologado. Não, o plano já foi assinado pela secretária do Tesouro Nacional, como eu respondi à primeira pergunta. A secretária já assinou o plano do ponto de vista de a recomendação do Tesouro que está feita. A recomendação do ministro da Fazenda foi feita já, acabei de assinar de manhã e já encaminhada para o presidente para a assinatura dele no momento que ele julgar adequado possivelmente hoje à tarde. Então, só continuando aqui, eu gostaria de entender um pouco melhor se existem alguns parâmetros para essas concessões de empréstimos ao Rio, se existem limites de custo dos empréstimos, de prazos e coisas assim. Eu também gostaria de saber se por acaso o que está sendo tratado agora com o Rio, se de alguma forma é um modelo que vai ser aplicado aos outros estados que estão negociando e vão negociar. E, finalmente, se existe no programa alguma forma de assegurar que o Estado não volte a ficar numa situação de insolvência assim no futuro. Muito bem. em relação ao prazo dos empréstimos, o prazo será o prazo do programa, portanto, de três anos, que é o prazo do regime. Se for necessário, aí, como eu disse, na prorrogação do regime, outro empréstimo ou a prorrogação do mesmo empréstimo. Em questão de taxas, evidentemente, isso, como existe aí uma interferência que está sendo considerada do Tesouro Nacional, caso haja alguma dificuldade de taxa, com a garantia do Tesouro, serão as taxas pagas pelo Tesouro Nacional. Em relação a se isso pode ser de modelo para outros estados, certamente. O modelo, na realidade, é definido na própria lei. A lei já define quais são todas as condições, etc. Em resumo, a própria lei já é uma modelagem bastante detalhada do que os estados têm a cumprir. Em relação a assegurar que o Estado, no futuro, não virá entrar de novo, precisar de entrar de novo no regime, etc., muito bem, os poderes de supervisão, e etc., se dão durante a vigência do regime e no regime caso prorrogado, na segunda fase com a prorrogação. A partir daí, a partir do sétimo ano, o Estado estaria já totalmente com as contas equilibradas, na realidade, um pouco antes do vencimento, segundo os cálculos preliminares feitos de projeções, e no sexto ano, caso prorrogado, já estaria equilibrada completamente a situação do Estado. E, evidentemente, aí compete aos órgãos reguladores e supervisores, tribunais de conta, etc., assegurar a partir daí que o Estado ou este Estado em particular, outros Estados que vierem entrar no regime, não comecem de novo a desequilibrar suas contas aprovando despesas em excesso. Em resumo, já é uma modelagem muito bem feita e que, evidentemente, se virá de base para os tribunais fazerem a auditoria das contas daqui para frente. E, de novo, durante o período isso será supervisionado por esse Conselho Supervisor Fiscal. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma é a seguinte. Lendo o parecer do Tesouro, que foi divulgado hoje, com relação ao Rio, você só entende que o Tesouro dá o parecer em favor do acordo quando você chega no final, porque ele é, de cima a baixo, uma série de restrições, aponta fragilidades no acordo e faz uma série de recomendações. Extinção de mais benefícios fiscais, extinção de cargos, demissão de servidores. Eu queria entender o seguinte. O parecer do Tesouro, então, ele prevê a aprovação do acordo com o cumprimento dessas recomendações do Tesouro. E uma dúvida que eu fiquei com relação à questão dos empréstimos, e o senhor disse que seriam 6,6 bi em 2017 e 4,5 em 2018. O Tesouro garante todos eles? Ele dá o aval para todas essas operações como garantia ou só para os 3,5 que têm como garantia as ações da CEDAI? O secretário-guárdia que está, no momento, supervisionando esta questão com o Tesouro em virtude da viagem da secretária Ana Paula, então, ele vai entrar nesse detalhe que você está perguntando. Deixa eu falar sobre o parecer do Tesouro. Acho que o parecer do Tesouro é muito bem estruturado e muito claro. Então, ele analisa todas as premissas e as medidas que estão sendo apresentadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e demonstra de maneira absolutamente clara que o equilíbrio proposto pressupõe a aprovação e a implementação das medidas tal como apresentadas. E algumas das medidas ainda não foram aprovadas. Então, o Tesouro, inclusive, ele quebra essas medidas mostrando quais delas dependem exclusivamente do Poder Executivo Estadual, do Poder Legislativo Estadual, do Legislativo Federal e de, por exemplo, a ANP, e agências reguladoras. E demonstra que as medidas propostas e que dependem apenas da aprovação do governo do Estado do Rio de Janeiro, tanto o Executivo como do Legislativo, são suficientes para que a gente atinja o equilíbrio proposto no período de análise do plano. Então, o que o Tesouro faz, a nossa leitura muito clara do parecer do Tesouro, é apontar a absoluta necessidade de execução do plano tal como proposto. A questão de apresentar medidas adicionais, o Tesouro faz uma avaliação em que caso, e se isso ocorrer, se algumas das medidas propostas ou não foram implementadas ao longo da execução do plano, ao longo dos seis anos, ou não gerarem os benefícios financeiros hoje previstos, o Tesouro aponta outras medidas que poderiam ser adotadas e consideradas para fechar esse gap de receita que eventualmente pode ocorrer ao longo da execução do plano. Então, é diferente, o Tesouro está mostrando, um, precisa executar exatamente do jeito que está proposto, dois, caso alguma medida não seja executada ou não seja, o benefício não seja aquele esperado, ele aponta alternativas que o governo do Estado do Rio de Janeiro pode seguir. E é para isso que existe o Conselho de Supervisão Fiscal para fazer esse monitoramento. Então, eu acho que o parecer do Tesouro é muito claro no sentido da consistência do plano e no sentido de que as medidas levam ao equilíbrio proposto. Então, e o parecer é também, no final, bastante objetivo recomendando a aprovação. Com relação à aval, está em discussão esse primeiro empréstimo que, como o ministro já falou, diz respeito à antecipação de receita de privatização da SEDAI, isso sim contará, temos ainda na negociação, como o ministro colocou, mas o pressuposto é ter a aval do Tesouro nesse empréstimo e, para o ano que vem, tem a possibilidade de mais empréstimos que poderá ou não contar com a aval do Tesouro que a gente vai ter que discutir no ano que vem, inclusive em função da execução do plano. Então, o que existe de curto prazo é esse empréstimo de antecipação de recursos da SEDAI, que terá como contra-garantia para o Tesouro as próprias ações da SEDAI. Então, só para entender, esses 6,6 e 4,5 são a necessidade do Estado para chegar ao reequilíbrio, não necessariamente quanto o Tesouro está dando de aval. É como você monta a equação, não é? Exatamente, é o que nós dissemos, quer dizer, isso serão os empréstimos. Agora, dependendo da negociação do Estado com os bancos, principalmente em relação a taxa de juros, etc., nós vamos analisar a necessidade de ter aval do Tesouro. Caso seja necessário, será dado aval do Tesouro de novo, tendo as contra-garantias necessárias que seriam oferecidas aos bancos, que passam a ser oferecidas ao Tesouro Nacional. Bom dia, ministro. Boa tarde, Jana. Só uma dúvida, eu queria checar os números com os senhores. Eu fiz aqui uma conta que deu 68 bilhões de ajustes até o fim de 2020. Eu queria confirmar se é esse mesmo valor. Eu queria ver também se está em linha com aquele termo de compromisso que foi assinado no começo do ano, que previa 62 em três anos. É mais ou menos aquele plano estendido até o final de 2020? É só chegar no número final. Obrigado. Olha, o número que nós estamos trabalhando será um valor ao redor de 63 bilhões até 2020. 2020, ano-calendário. portanto, este é o quadro. Isso é o que ser... Por quê? Vamos dizer. Por quê? Isso seria... Fazendo a mesma conta do outro lado, 63 bilhões seria o estoque de restos a pagar em 2020, caso nada fosse feito. e no momento em que nós estamos prevendo um estoque de restos a pagar que seja zerado, digamos, nesse aspecto, então nós teremos aí, portanto, um ajuste, sim, de 63 bilhões até o final de 2020. Incluindo os empréstimos. Não. Incluindo os empréstimos. Não. Ah, desculpe. Em relação ao que entra no ajuste, entram todas as fontes de entrada de caixa, isto é, eu vou repetindo todos os pontos que eu disse. Entra aí, é levado em conta, nesse aspecto, a diminuição de despesas, o aumento de receita, os empréstimos e a moratória na dívida. Tudo. O que é 68, desculpe. O que há de restos a pagar previsto é 63. Os números podem ser um pouco maiores na previsão, exatamente, por sermos um pouco conservadores aqui, estamos trabalhando com determinada margem. Mas, o que será, o que nós queremos, já há uma previsão para fazer o que for necessário, como foi mencionado pelo secretário, nós temos aqui possibilidades, evidentemente, de haver frustrações de receitas e necessidade de medidas adicionais, etc. Portanto, nós estamos trabalhando para evitar qualquer problema nessa linha. Boa tarde, ministro, Juliana, da TV Globo. A minha pergunta é um pouco mais política, ministro. Eu queria saber do senhor qual foi o papel exatamente do presidente Rodrigo Maia nas negociações do plano, se ele influenciou, se ele pressionou para que o plano saísse antes do previsto. não, absolutamente. O presidente Rodrigo Maia acompanhou esse processo desde o início, inclusive na sua função de presidente da Câmara e de parlamentar do Rio de Janeiro. Tivemos o tempo todo um diálogo com o presidente da Câmara, então, e hoje o presidente tem exercício normal, produtivo, etc. E o presidente Michel Temer acompanhou isso também, obviamente, com o maior interesse e com a decisão necessária de tentar viabilizar. Por exemplo, a aprovação da lei no Congresso Nacional, evidentemente, teve um papel muito importante do Executivo em propor a lei e em trabalhar com o Congresso Nacional nesse sentido. Em resumo, existe, existiu sim uma colaboração muito grande com o presidente Michel Temer e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, eu nisso, e agora com o presidente de exercício. Um detalhe que eu quero dizer a todos é que eu falei os números todos que foram anotados por vocês, mas são números para vários anos, diversos números, nós estaremos distribuindo a todos para evitar qualquer tipo de dúvida, etc. Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos distribuir todos os números precisamente para que todos possam fechar suas matérias com todos os números em mãos. A assessoria vai estar distribuindo isso mais tarde. Boa tarde, Adriana, do Grupo Estado. Eu queria voltar à questão do empréstimo, porque quando o plano foi anunciado, os valores do empréstimo eram menores. E eu queria entender se o ministro disse que o empréstimo em 2017 será de 6,6 bilhões e aval, pelo que o Guadja falou, só 3,5 da CEDAI, quem vai avalizar o resto dos empréstimos, porque as outras garantias, quem leu o parecer do Tesouro, inclusive o primeiro parecer, que abriu os dois pareceres, apontam não só fragilidades, como a Marta disse, mas apontam lá questões muito específicas em relação às previsões que o Estado do Rio deu e também as garantias desses ativos. Então, como que completa esse 3,5? A questão do aval do Tesouro é importante, porque, como o ministro da Fazenda disse, com o aval a taxa é a taxa que o Tesouro se financia, porque ele vai dar o aval, vai ser mais ou menos parecido. Então, eu queria entender melhor esses empréstimos, por que aumentou? Os empréstimos realmente é o centro desse acordo, já que a suspensão a suspensão da dívida já está, já estava aí dada pela negociação interior, então, o que o Rio está precisando mesmo é desse dinheiro novo que vocês estão apontando aí de 11,1 bilhões, maior do que foi anunciado quando o ministro e o governador Pesão deram aquela entrevista histórica no Palácio do Planalto. E a outra pergunta, eu queria saber do ministro da Fazenda se ele acha que a TLP vai ser aprovada hoje no Senado. Obrigada. TLP, está certo. Tudo bem. Vamos por partes. Em relação, primeiro, ao valor dos empréstimos. Quando tivemos a visão inicial do programa do Rio do Janeiro, antes de eles submeterem as projeções e fazermos todos a análise mais profunda, nós tínhamos falado exatamente de cerca de no primeiro ano estávamos falando aí em cerca de exatamente 6 bilhões de reais de empréstimo e moratória cerca de 5. é o que já prevíamos desde o início e os números estão bastante próximos desse. Quer dizer, a moratória, sim, é ao redor de 5 e os empréstimos ao redor de 6,5. Portanto, os números estão bastante próximos em relação àquilo que foi previsto. Em relação à questão das garantias, é dividido em duas partes, aquilo que é um empréstimo puro e simples, um empréstimo simplesmente com adiantamento de recursos, esse é objeto da concessão de garantia, como foi mencionado. Existem outros empréstimos que serão na realidade securitização de títulos e que, portanto, já tem a garantia do próprio título que será securitizado. Portanto, as garantias para adotarmos um procedimento uniforme, as garantias serão dadas pela União naqueles empréstimos sem outra garantia ou com garantia subsidiária da SEDAI e aqueles que têm papéis a serem securitizados, a garantia será o próprio papel. Oi, ministro. Basília Rodrigues da Rádio CBN. São duas dúvidas também. Voltou a TLP. Em relação a TLP, sim, a nossa expectativa é aprovação. Quer falar mais alguma coisa sobre TLP? Não. É simples. Esperamos que seja aprovado. Por favor. São duas dúvidas. Primeiro, além da SEDAI que vocês já dão como certo, uma garantia para os empréstimos, se o Ministério da Fazenda tem aí informações sobre outro estatal ou outra garantia mais confiável por parte do Rio de Janeiro, além da SEDAI. E a segunda pergunta é quando os efeitos desse plano estarão assim maduros a ponto de serem aplicados, o plano ser aplicado em outro estado que também estão em situação complicada como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Quando que a gente vai ver esse plano em outro estado? Já que no Rio de Janeiro o senhor disse que só a partir do sétimo ano já vai ter liquidado todas as dívidas do estado. Vai ter que esperar sete anos ou ano que vem a gente já vai poder ver esse plano em outro estado? Vamos por partes. Em relação à garantia, os empréstimos que serão feitos com garantia serão apenas aqueles empréstimos com garantia da SEDAI. Os demais, como eu mencionei, serão securitização de papéis. Isto é, o empréstimo será analisado na medida em que cada banco avalie o papel e o preço. E o papel já é a garantia, evidentemente, do próprio empréstimo na medida em que os bancos estarão, na realidade, comprando aquele recebível. Portanto, a questão dos empréstimos estará totalmente equacionada, a SEDAI, no caso, dos empréstimos sem outra garantia e os empréstimos baseados em recebíveis serão, na realidade, uma securitização de recebíveis. Em relação a outros estados, poderemos concluir da assinatura com o Rio de Janeiro imediatamente e já começarmos a negociar com outros estados. A lei, ela dá as condições e a base jurídica para a negociação com cada estado. Ela não vincula um estado a outro. Isto é, existe a negociação com o Rio de Janeiro, a assinatura do acordo com o Rio, depois a negociação com outros estados e a negociação de acordo com outros estados que requeram a adesão ao regime de recuperação fiscal. Não há vinculação de um estado com o outro. Em relação ao Rio de Janeiro, sim, como eu mencionei, a expectativa é que o Rio de Janeiro já atinja o equilíbrio da normalidade e com saltos positivos primários já durante o correr da renovação deste plano. Isto é, dentro do correr dos seis anos. Bom dia, ministro. Rosana Hess, é o Correio Brasiliense. Eu queria entender um pouquinho essa questão do impacto fiscal na meta deste ano e do próximo desse socorro financeiro ao Rio, já que vai ter adiamento do recebimento da dívida. Seriam só esses cinco bilhões ou mais alguma coisa, considerando também que eles estão dando um calote em tudo quanto é empréstimo e tal, órgãos internacionais e a União vem cobrindo. Então, eu queria saber o número certo que vocês estão prevendo, se isso já está no orçamento, já está na piloa que foi enviado para o Congresso do ano que vem e qual seria o impacto disso, ou se seria suficiente essa ampliação da meta ou seria necessário algo mais. Outra coisa, com relação ao estágio das contas públicas da União e comparando com o Rio de Janeiro, qual seria, na sua avaliação, o estágio que se encontram as contas do governo federal? Comparando com o Rio, que está com as contas em frangalhos sem poder... Em que grau a gente pode considerar? Traduzindo para a dona Maria, qual é o estágio hoje das nossas contas públicas do governo federal? E outra coisa, como o Rio nunca cumpriu os acordos anteriores, qual é a garantia de que isso vai realmente acontecer e de que vai realmente ser cumprido? E por que o governo também avalia um processo de intervenção se o acordo, o socorro não for devidamente cumprido, já que existem tantas incógnitas e tantas coisas que ainda precisam ser aprovadas pela Câmara Legislativa, para o Rio efetivamente cumprir esse acordo? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, o que existe é a aplicação da lei de recuperação fiscal dos estados ao Rio de Janeiro, que será aplicada em outros estados caso eles se enquadrem no regime de recuperação fiscal conforme previsto por lei. Portanto, não é uma decisão executiva de dar um socorro ao Rio de Janeiro. Não é isso. Existe uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, que dá todas as condições, primeiro para a entrada e segundo todas as condições que o Estado tem que cumprir para entrar no regime de recuperação fiscal. e as condições é atingir um equilíbrio fiscal nesse período. E no plano do Rio de Janeiro isso está sendo atingido, evidentemente, agora o Conselho de Supervisão vai inspecionar, monitorar dia a dia a correta execução e o efeito das medidas tomadas, segundo já mencionado. em relação à postecipação do pagamento da dívida, isso não atinge o resultado primário da União. Da mesma maneira que a renegociação da dívida com todos os, com grande parte dos Estados brasileiros no ano passado, no meio do ano e a aprovação pelo Congresso em dezembro, desta renegociação, ela não alterou o resultado primário da União. Isto é algo que tem um efeito financeiro, meramente, isto é, entra direto na dívida. E se nós levarmos em conta, por exemplo, o impacto em 2017 a cerca de R$ 5 bilhões, por exemplo, nós temos que colocar isso em perspectiva e notar que apenas a negociação com o BNDES para a antecipação dos empréstimos concedidos pelo Tesouro ou o BNDES a antecipação do pagamento, só aí nós estamos falando em cerca de R$ 130 bilhões. Aquele que já foi antecipado no ano passado foi cerca de R$ 100 bilhões. O que eu quero dizer é o seguinte, o efeito disso na dívida está totalmente calculado e é totalmente absorvível, eu estou dando uma dimensão aqui de números para isso ficar claro. Agora, de novo, não tem nenhum tipo de impacto no resultado primário da União. Em relação a comparações, a situação da União é diferente, evidentemente, da situação dos Estados, a União tem capacidades maiores, evidentemente, de tributação e de administração da sua dívida e a União tem tomado as medidas necessárias para fazer um ajuste fiscal rigoroso nos próximos anos. Já tem aí a lei do teto aprovada, que é a base de todo o programa de ajuste fiscal, tem a reforma da Previdência em andamento, a reforma da Tributária que começa a se entrar no processo de discussão e todos os projetos específicos, seja de reoneração da Folha, seja agora o projeto do Refis em discussão no Congresso Nacional, o decreto de reoneração de Piscofis dos combustíveis, etc. Em resumo, a União já está com um plano em andamento extremamente bem sucedido. Eu gostaria apenas de chamar atenção como as taxas de mercado, seja a taxa de risco, seja a taxa de juros de longo prazo, que tem uma influência muito grande exatamente da perspectiva fiscal da União, como isso tem caído sistematicamente, mostrando que os agentes econômicos e os analistas especializados estão cada vez mais confortáveis exatamente com o sucesso do ajuste fiscal da União. Em relação à questão da garantia de que o Estado vai cumprir, evidentemente, é, como já dissemos, o papel do Conselho de Supervisão Fiscal. Ele vai supervisionar no dia a dia a aplicação de todas as medidas e monitorar os efeitos. Caso não esteja sendo cumprido, o Conselho tem poderes para determinar a suspensão do regime e recomendar isso à Fazenda e ao Presidente da República imediatamente. Encerramos. Obrigado. Bom trabalho a todos. e a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.